Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e hoje vou tratar com vocês acerca da camaradagem entre os militares das Forças Armadas. Os militares precisam ser camaradas entre si? Há necessidade desse tratamento cortês entre os militares das Forças Armadas? A resposta é positiva. Os três regulamentos disciplinares, tanto da Marinha, quanto do Exército, quanto da Aeronáutica, disciplina a matéria e prevê a camaradagem como um dever do militar. Vejamos. O regulamento disciplinar do Exército, que é o Decreto 4346 de 2002, estabelece como princípio geral a camaradagem, em seu artigo 3º. É determinado a camaradagem indispensável à formação e ao convívio na família militar, contribuindo para as melhores relações sociais entre os militares. Parágrafo 1º. Incumbe aos militares incentivar e manter a harmonia e amizade entre seus pares e subordinados. Parágrafo 2º. As demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração obrigatória entre os militares brasileiros devem ser dispensadas aos militares das Nações Amigas. O regulamento disciplinar da Marinha do Brasil, o Decreto 88545 de 83, estabelece no artigo 4º. A boa educação militar não prescinde da cortesia. É dever de todos, em serviço ou não, tratar-se mutuamente com urbanidade e aos subordinados com atenção e justiça. Por seu turno, o regulamento disciplinar da Aeronáutica, que é o Decreto 76332 de 75, estabelece no seu artigo 4º. As demonstrações de cortesia e consideração obrigatória entre os militares da Aeronáutica são extensíveis aos das outras Forças Armadas, auxiliares e aos das estrangeiras. Sendo assim, a camaradagem é dever entre os membros das Forças Armadas e sendo violado o dever de camaradagem, obviamente teremos uma transgressão disciplinar. Era essa dica de hoje. Desejo a todos bons estudos.